Aí gente, chegou a hora, hein? Maurício já tá preparando a R18 pra mim Vou dar um rolezaço, cara E aí, seus loucos, beleza? Tá vendo essa moto aqui atrás, cara? BMW R18 Nós vamos falar dela já já, cara Rodei nela, hein? Se liga aí! A R18, pode-se dizer que é uma releitura da R32 A primeira moto fabricada pela BMW em 1923 Acredite se quiser, foi o primeiro veículo Totalmente montado e produzido pela BMW Antes mesmo dos carros que foram produzidos em 1928 A R32 já foi produzida com motor boxer E transmissão em eixo cardan Coisa bem conhecida e clássica e já uma característica dos modelos BMW Chegou a hora de largar a minha Harley Parar ela lá e montar na BMW R18 Vamos ver aí, cara 91 HP com carinha de tiazona, cara Clássica, 91 cavalos e é bonita, velho Vocês podem falar o que vocês quiserem Eu acho essa moto bonita Vamos dar um rolê já já O Maurício está acertando tudo O modo de pilotagem que eu não estou acostumado com essas coisas Mas a moto nossa não tem Ele vai acertar A única coisa que eu sei é que está no ponto norte E o conta giro mostra onde, Maurício? Aqui ó Se você colocar Ela tem o relógio e aqui ó Ah, porra aí, caraca Está lá ó Vou deixar no contadinho Fechou E ela está em que modo de pilotagem? Está no Roll A R18 Mesmo com essa cara clássica dela Tem muita tecnologia embarcada E tem três motos de pilotagem Roll Rain Para chuva E Rock Que aí ela fica esportivona Motor cheio Cara, uma moto que é fora de série, cara Ela está aqui Ela está aqui Fora de série, assim Primeiro pelo design que Me atrai muito Que é o design retro Muito clássico É, velho Chegou a hora Chegou a hora, cara Tá, e agora? Então, a primeira coisa que eu não sei onde é que liga, caraca Eu achei que... Ah, agora sim Apertou esse botão aqui ó Tirou do stop Apertou esse botão aqui Ela liga Deixa eu ver se está bem altinho aqui ó Deixa mais alto Ela liga agora ó Rapaz, a frente dela treme Na hora que você liga a frente... A frente dela... Só de quanto você anda, cara Fica... Fica lisa Fica lisa Eu puxei o pezinho Eu puxei Ó, se engata a marcha não faz nem barulho Que beleza Tem que sair por ali, né? Valeu A moto A moto é baixinha, cara A moto é baixinha, cara Cara, o freio... O pedal do freio de trás... Fica escondido... Atrás do motor Aí você não acha ele Eu não sei se vocês estão me escutando Olha o painel Motorboxer, cara Muito louco Gente, velho A moto é facinha Estou mandando alavanca de cano É o seguinte... Ela dá uma vibraçãozinha Logo na hora que você sai Depois o motor fica liso pra caramba Mas... Ela é gostosa, hein? Ela é gostosa, cara E ao contrário do que eu imaginei Até a posição do... Do pedal Acaba não te incomodando muito, não Ficar com a perna recolhida aqui Ficar com a posição boa pra pilotar, cara E ela é muito levinha E muito ágil, cara E aquela vibração é agora Se ela se leva um pouquinho Ela dá uma vibraçãozinha Agora de cara Depois é... Suágio Vamos dar uma briga pra ver aí Como é que ela é Essa acelerada que eu dei com a R18 Eu tava no modo Roll Que ela fica meio mansa Então ela corta o giro antes E a moto não entrega toda a potência Mesmo assim, deu uma sensação bacana Ela corta o giro, cara Ela corta o giro Ela é limitada o giro dela Eu não deu pra ver quantas rotações Mas ela dá um coisizinho bacana, viu? A R18 também vem equipada com keyless Quer dizer, você não precisa de chave pra ligar a moto Só pra abrir o tanque de combustível E o chaveiro imita o tanque da moto Bacana! Agora bora mudar o modo de pilotagem pro modo Rock Que entrega toda a potência Ir pra estrada E vamos ver como é que a R18 se comporta na estrada Mas já tô gostando da ciclística da moto Tem uma ciclística muito boa, cara E vai vendo como ela acelera gostoso Linear e lisa Primeira acelerada com a R18 no modo Rock Primeiro sorriso no rosto A moto entrega a potência bem legal E cara, muito na mão Ela já vem equipada com amortecedor de direção Então quer dizer, você pode acelerar A moto não vai ximar Então te dá uma segurança boa Fazendo essa sequência de curva de alta velocidade Na estrada de Itatiba Que liga a Jundiaí a Itatiba Deu pra sentir a moto de uma maneira bem bacana Cara, dá uma segurança muito boa Você pode acelerar na moto Que ela, putz, lógico Eu não sou nenhum piloto profissional Mas eu me senti muito seguro em cima da moto E você vê que ela tá muito tranquila Ela entrega a potência de uma maneira bem gostosa E o ronco dela, apesar de estar com o escapamento original É bem bacana Cara, por enquanto, tô curtindo a moto Você pode ver Você pode ver o desenho do tanque É muito bacana Se você perceber a distância da minha perna E os motores, os cilindros Boxer Você pode ver que ele não fica muito pra fora da perna Então quem acha que ela vai ser ruim no corredor Pode ficar tranquilo Que ela vai bem Eu vou mostrar já já A suspensão da R18 É rígida, é firme Não chega a ser desconfortável É firme Te dá uma segurança boa na moto E ela, apesar de ter as imperfeições no solo Assim você sentir A moto não desgruda do chão O banco é um pouco duro Então é uma coisa que já tem que pensar Vai comprar essa moto Vai viajar Pega um banco melhor Porque o banco dela é bem durinho mesmo E pro garupa também É até mais difícil Agora na questão da posição de pilotagem Cara, pode ficar tranquilo Porque a moto oferece uma posição de pilotagem boa Talvez um riser um pouquinho mais alto Para os meus 1,80m Seria um pouco melhor Para não ficar tão curvado em cima da moto Eu fiquei levemente curvado Não chegou a incomodar E apesar dessa posição Você consegue ter uma segurança na pilotagem Absurda Muito boa Na curva de baixa Bacana A coisa que a gente tem que acostumar com o vento na cara de novo Mas fora isso Estou gostando E você? Está curtindo? O motor boxer Eu sei que tem muita controvérsia Tem muita gente Que é o motor boxer Cara, o motor boxer É um motor que já está estabelecido Como um motor de alta confiança Afinal de contas Não é de hoje que a BMW Faz esse tipo de motor E ela colocou na R18 E ela colocou na R18 Motor boxer de 1.800 cilindradas Com 91 cavalos Cara Uma moto com 91 HP Com torque bom Quer dizer E tem controle de tração Já o tempo inteiro Então quer dizer Saiu com ela Está controlando a tração tua Você não corre o risco De fazer nenhuma Dar uma erradinha né E deixar a moto escapar da mão Primeira coisa Que normalmente Quem já está acostumado De andar com moto custom Que vai sentir a diferença É o que? O comando dela é recuado Então a primeira coisa Que todo mundo fala Devido ao motor boxer grande Está ali na frente Você fala Pô não vai dar uma posição boa De pilotagem Por causa do motor recuado Cara Ela vai dar Devido a ciclística dela Da maneira que foi Eu tenho 1.80m Eu entrei na moto Montei na moto Na configuração original dela E me senti confortável com ela Senti a moto muito na mão Senti a moto fácil de tocar E... Demorou um pouquinho Para eu achar o que? Devido ao pedal do freio E o do câmbio Ficarem embaixo dos cilindros Cara Eu falei Cara Acho que não vou conseguir achar Achei No começo Demorou uma estranheza assim Para você achar Falei Cara Será que o freio está aqui embaixo do pé? Não está Não Achei o freio Achei o pedal de câmbio Ela tem o pedal de câmbio traseiro também Igual as Harley's Mais antigas tinham Então quer dizer Se você quer passar a marcha Só com o calcanhar Você consegue E... E o freio Cara Quando a gente coloca o freio traseiro Na hora que você coloca o pé Você fala Pô ele está muito próximo A pedaleira Eu acho que eu não vou conseguir Que a moto não vai frear Vai frear Ela tem um freio muito bom E uma aceleração que... Com torque Que lembra As custom Da Harley Davidson também Cara A moto se comportou Perfeitamente Parecia uma bicicleta Eu andei com ela em trechos urbanos Peguei um pouco de estrada Com um asfalto bom Então a moto Tem uma suspensão Um pouco mais rígida Ela tem uma suspensão Um pouco mais dura O banco dela também É... Mais rígido Mais duro Mas... Não chega a ser desconfortável Talvez numa viagem De longa distância Você sinta... O banco Ficar um pouco desconfortável Quanto a posição de pilotagem Se o Ryzer Fosse um pouquinho mais alto Pra mim Você consegue ficar Mais sentado na moto Eu fiquei um pouco arcado pra frente O que não me incomodou Na tocada de forma alguma Motor Motor dela, cara Tem um... Um design Eu tô olhando... Tô falando aqui Tô olhando o motor Que tem uma aqui do lado Tem um design que... Me agrada, cara Apesar dos cilindros grandes Estarem... Contrapostos No modelo boxer, né Que eles trabalham Contrapostos Horizontalmente Cara Ele... Dá uma sensação Muito bacana E o primeiro susto O que que é? Na hora que você vai Dar partida com a moto Você pegou a moto Deu a partida Ela dá uma tremida assim Se você tiver distraído Você vai achar que a moto Vai cair Que ela chega a vibrar E ela vibra Na marcha lenta com o motor Você sente ela... Você dá uma aceleradinha Ela fica assim Cara, na hora que você Começa a andar O motor alisa E você anda numa boa Vem... Eu gostei Vem... Esquece até Que o motor é boxer Cara Ela vai muito bem E... Tudo bem que a gente Tá num outono agora Eu não senti o motor esquentar Não esquentou minha perna Peguei estrada Peguei cidade Não esquentou minha perna Não senti em nenhum momento O motor incomodando Na canela Nem nada O... Comportamento do motor Foi muito bom E... Se tratando de uma moto nova Normalmente as motos Quando são mais novas Ela acaba... É... Esquentando um pouco mais, né? Tá maciando o motor Tá tudo novinho Cara... Não senti nada O... Motor trabalhou bem Na temperatura agradável É... Dá uma sensação meio esquisita No começo Na hora que você senta na moto Mas a partir do momento Que você começa A pilotar ela Você esquece completamente Que os dois cilindros Estão ali Na tua cara Qual que é o problema Do motor boxer Ainda mais com cilindros grandes Estarem na tua cara E daquele tamanho? Cara... Se a moto cair do pezinho E você não tiver um protetor de motor Vai doer Na questão de acessórios Ainda não tem muito acessório Da BMW pra cá E ainda pela R18 Tá uma moto nova ainda Não tem ainda os aftermarket Não tem ainda Nenhuma empresa Produzindo acessório Pra... Pra R18 Mas eu acho que é uma questão de tempo, né? Ou... Falando até inclusive em acessório Uma coisa que não me agradou Foi o escapamento traseiro dela Que... Que... O desenho não... Não... Não me agradou não Parece uma coisa meio escrita Meio... Garrafa Meio garrafa do... Paladinho Alguma coisa assim Não me agradou Mas... É... Isso é fácil de resolver também Você vai numa loja de escapamento Numa fábrica de escapamento E manda fazer um desenho E colocar Inclusive pra ter um barulhinho melhor, né? Porque a gente gosta de barulho Pô... A Euromotors que emprestou Maurício E o Kaká também, cara Pô... Emprestaram a moto pra gente Inclusive A moto tá aqui pra quem quiser fazer o test ride, né Maurício? Exatamente É só vir aqui na loja Trazer o capacete Cateira Habilitação válida Habilitação válida Equipamento de segurança Luva, jafeta, bota Aí vai... Pode rodar Pô... E o legal é seis marchas, né? Seis marchas Refrigeração A óleo e a ar Transmissão cardan Sim Então quer dizer É uma moto que teoricamente Não vai te dar dor de cabeça de manutenção, né? Não vai dar... Três anos de garantia Três anos? Três anos Quanto custa a revisão dela, aproximado? Cara, a primeira revisão dela é feita com 1.000 Caymmes em um ano Que aconteceu primeiro Cara, sai em torno de mais ou menos de 1.500 a 1.800 reais Com troca de fluido, com tudo, tudo bonitinho Com troca de óleo e filtro de óleo E as próximas são feitas em quanto? De dez em dez De dez em um ano O que aconteceu primeiro Aham Caralho! É daora, velho Eu gostei, peguei a estrada, velho Parece a CG Facinho pra caralho pra pilotar, velho Caralho, velho Caralho, velho Puta que pariu, velho Capeta Quer ver? Eu dou acelerado aqui, ó É bruta, velho É bruta, velho Bruta, cara E gostosa de andar É bruta E é bonita, velho Gostei dela, velho É daora Caralho É muito legal Não tem dúvida E ao contrário Vocês estão vendo eu falar de moto custom Então quem tá achando que eu vou pegar a Big 3 Aí ainda fica de boa Que ainda tá chegando a hora, cara Eu tô com muita vontade Mas tem muitas coisas aí que a gente tá pensando antes de pegar A principal que eu falo sempre é a questão de segurança Pra gente que vai muito pra São Paulo e Rio de Janeiro Infelizmente ali a coisa é mais complicada Mas pra quem for daqui pro interior, meu amigo, pode montar numa aí à vontade E sair rodando a hora que quiser Ela tem acessor de rampa já também Então quer dizer, parou na subida, é o mesmo esquema? Aciona com mais pressão o freio dianteiro Ou o traseiro, ela trava Mesmo ela engatada, ela já vai travar e vai Não precisa pôr no ponto morto pra... Acionou mais sorte, ele já entende Ele já te avisa, ó, acionei acessor de rampa Caraca! Essa moto, eu andando na cidade Eu pensei que eu tava com uma CG De tão fácil que você anda com ela Quando você vê, você tá andando com a moto Você esquece que tá com uma moto 1.800 cilindradas Com 200 e o quê? 240 quilos ela tem? Mais ou menos É Então você... Você esquece, cara A moto tá muito na mão Tá muito fácil de rodar É... Eu sei que muita gente vai falar Cara, você tá falando muito... Eu... Eu vou falar então O que que eu não gostei da moto? Primeira coisa É... O riser Que pra mim tinha que ser um pouco mais alto O design do escapamento Que eu também não gostei Maldiçovis Parece uma garrafa de aladinhas Esse negócio Mas também é fácil de resolver Parece mais um rabo de peixe Um rabo de peixe Um rabo de peixe É um rabo de peixe É quase um rabo de peixe Parece... Mas tem uma coisa que é... O que que eu ia falar? O design do escapamento O riser Por enquanto A falta de acessórios Que tem pra ela Que ainda não tem Tem um... Aí um... Ao contrário que todo mundo pensa Pô, o comando é recuado Não vai ficar legal pra pilotar Esquece, velho Vem aqui, faz o test ride E daí você vai tirar a tua conclusão Ah, um outro ponto negativo Que é no meu ponto de vista É a faixa de preço que ela tá Porque eu acho que a BMW errou um pouquinho Trouxe a moto um pouco... Cara, um amigo meu da Austrália Tava falando Ele andou nessa moto lá na Austrália Ele ficou de queixo caído Adorou a moto Sabe quanto custa lá? 20 mil dólares australianos Então quer dizer Se essa moto chegasse aqui A 120, 125 mil, 135 mil reais Ia vender igual pão quente Eu acho que a BMW errou um pouquinho No... No valor dela Ela podia abaixar um pouquinho Quando ela chegou aqui Ela tava a 140 e... Sim 145 mil Agora ela já passou Pra 150 mil É que ela é importada, né? Não é fabricada aqui em Manaus Ah, ela é totalmente... Ah, então você paga tudo que é taxa dela Exatamente Essa é a diferença Então, olha aí o governo Caraca Falou tudo, velho É isso mesmo É isso mesmo Ficar guardando em casa E não aproveitar porra nenhuma Deixa pros outros É Eu quando tiver vontade Pegar a 160 dobra Pegar a 160 dobra É aí, ó É aí, mete a cara aí Tá certo É isso mesmo É isso aí Gostei muito da moto A moto é uma moto divertida É uma moto gostosa de andar Motor muito bom Liso A vibração que ela dá em lenta Eu gosto Acelerou ela fica lisa 140, 150, 160 A moto tá lisa Eu não passei de 160 Eu não passei de 160 Eu nem passei de 160 Eu nem passei de 80 Mas é... A moto é lisa Muito gostosa Cara, o câmbio engata Você acha que nem engatou a marcha Não faz barulho nenhum É... A moto é muito gostosa Agora... Eu acho que a melhor coisa Pra cada um ter opinião sua própria E ver... Eu tô falando a minha opinião Que ando de Harley há mais de 10 anos Doze anos só Que eu tô andando de Harley Davidson Eu curti muito ela E eu gosto muito desse desenho Porque é um desenho muito clássico Bacana O estilo dela Mas eu acho que a melhor coisa É você vir até aqui E... Faz o test ride Faz o test ride Beleza, gente? Valeu aí, ó Você curtiu ou não curtiu? Achou que eu tô traindo o movimento? Comenta aí, velho Comenta aí Aqui não tem essa não Não é a moto É a mente, velho Tem que gostar de moto A marca é detalhe Beleza? Valeu aí, galera Valeu, mano Valeu, velho Valeu, gente Até a próxima aí Siga Los Condes